Olá, o meu nome é Nathalie, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer e hoje eu quero falar com vocês sobre a lei do mais forte. Bom, muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre o Darwin e a lei do darwinismo, que significa que um teórico que estudou alguns seres vivos notou ao longo de suas pesquisas que os seres vivos precisavam se adaptar com as mudanças que ocorriam na natureza e aqueles que não conseguiam se adaptar eram simplesmente eliminados. Nós podemos dizer que nós seres humanos também vivemos isso recentemente. Pessoas que se formaram há 30 anos atrás viram uma mudança muito grande invadir ao seu campo de trabalho, ou seja, aquelas profissões que necessitavam de desenhos feitos à mão viram esses desenhos serem substituídos por desenhos de computadores. Algumas outras pessoas que trabalhavam com imagens, com fotografias, hoje dispõem de sites com banco de dados enormes para pegar essas mesmas fotos. Nós psicólogos vimos grandes ferramentas serem incluídas dentro da nossa profissão para atendimentos online, à distância e até mesmo com pessoas que estão em outros países. O que isso significa? Que aqueles profissionais que não souberam se adaptar, que não puderam trazer a tecnologia para o seu dia a dia, acabaram sendo desvantajosos dentro do mercado, ou seja, eles não conseguiram se manter ou talvez não se mantiveram de uma forma tão forte e aqueles que puderam se adaptar se mantiveram, mantiveram as suas carreiras. Eu quero falar com vocês então sobre as capacidades do nosso cérebro de adaptação. Quero que vocês pensem nisso na prática, então vivenciem isso. Imagina se no momento que eu estou fazendo esse vídeo eu estivesse sentindo a roupa que eu estou vestindo o tempo inteiro. Ou se eu estivesse sentindo todos os cheiros que fazem parte do meu ambiente, a temperatura, o toque dos meus pés no chão e a minha atenção estivesse o tempo inteiro em tudo isso. Provavelmente eu não conseguiria passar essa mensagem de uma forma clara e objetiva. E é por isso que meu cérebro tem uma coisa que se chama atenção seletiva, uma capacidade de adaptação, como o Devin falou, de excluir esses estímulos e focar na minha tarefa, no que realmente importa. Então pensem nessa capacidade de adaptação e lembrem-se que o cérebro de vocês faz isso de uma forma automática e que vocês também são seres capazes de se adaptar às situações. Então não sintam-se coagidos com as mudanças, mas ao contrário, aproveitem-nas, porque a partir do momento que vocês trouxerem elas como parte de uma solução e não de um problema, vocês vão conseguir enxergar que vai fazer toda a diferença no dia a dia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, curtam, compartilhem, comentem e eu espero vocês em breve para mais conteúdos como esse. Obrigada!